Não deu certo como atriz, nem como apresentadora. Aquela que teve um casamento relâmpago com o ídolo mundial. A que ficou na geladeira e sumiu. Rótulos não vão me definir. O que me define sou eu. Isso tá nas minhas mãos. A internet mais rápida, a melhor operadora, melhor você ter esse celular. Ligue 1050. Nextel tá nas suas mãos.